Mãe, e a senhora está melhor hoje? Não, mas não tem nada não, minha canseira é só deixar cuidar de meu pai. O povo da internet achou a senhora tão triste, mas tão cansada. Mas esse mesmo, eu fiz oito meses, vou estar fazendo oito meses que o pai está dependente completamente de mim, depende para tudo. Mãe, e se pagasse alguém para ajudar a senhora? Aí não aceita, tem que ser eu, eu e eu. Pois é, também pensei nisso mãe. Não aceita, não aceita ninguém. Mãe, até quando a irmã dele está aqui, ele não senta nem aqui de fora né mãe? Nem ele, nem esse cachorro. Agora está, assim, aqui fora, que qualquer coisinha que ela fala eu já acho ruim. Você sabe que ela fala mesmo né? E eles são irmãos da mãe? É, eles são irmãos. Eu acho muito, muito pescoço assim, sabe? É um jeito de criação muito diferente do meu, porque o meu era tudo garrado com mãe e pai, tudo. Ficou até, ficou afastado assim, depois ficou todo mundo assim de idade né? Nossa, mas era tudo unido, tudo garrado. Mãe, o que a senhora acha agora que vai acontecer com o meu pai? Como é que vocês vão sair dessa? Porque não quer ir embora para o frutal, não aceita ninguém cuidar. É eu mesmo né, meu filho? Tem que ser eu mesmo. Eu deixei ele aqui e fui na doutora Tatiana ali. Quando eu cheguei aqui, ele já estava desesperado. Dizendo que eu fui lá e eu ia voltar, eu ia voltar. Como só estava muito quente, eu falei, sabe uma coisa, não vou voltar lá mais não. Vamos esperar a doutora. Ela chegou e já era três e meia. Quando eu cheguei, já era quatro horas. Mas ele estava... Nossa, você demorou demais. Eu fiquei sozinha, esse cachorro já grito. Falei assim, a doutora acabou de chegar. Aí foi rapidinho, ela só me deu encaminhamento para o doutor Natanael. Foi rapidinho. Nossa hein mãe. Então, não posso sair, eu não posso sair, se eu for ali, com tanto ele me ingressa como o cachorro também. Eu não posso sair para lado nenhum, para nada. Nossa mãe. É fácil não. Vai lá na padaria, o padre me pede que vai para mim. Busca pão para eles. É assim mesmo, eu vi aqui a vida assim mesmo. Nossa mãe. É fácil não? É fácil não.